O exército participa na Sobrex, afirma da área de incêndio e seu contributo no âmbito da modernidade e inovação e do terreno das suas tarefas. Nesta exposição, destacam-se os sistemas e equipamentos no âmbito do apoio da emergência, obviamente a nova viatura que permite um apoio mais eficaz à detecção de incêndios florestais, equipamentos diversos mais eficazes no apoio às tarefas de rescaldo. No âmbito do Programa de Sistemas de Combate do Soldado, destacam-se os equipamentos de sobrevivência desenvolvidos para as necessidades do exército. Novos modelos de fardamento permitem uma maior proteção e uma menor detecção. Novos equipamentos de proteção integrada permitem uma maior proteção ao combatente, com recursos e materiais mais leves e mais resistentes.